Sim Miedo! Energy! Sim Miedo, João, Sim Miedo! Ok, vai que tempo a seguir? Aê! So! Êêêê! Vigual e saboma pra mim, uaco! E saboma pra mim, uaco! E saboma pra mim, uaco! Êêê! Let's go! Êê! Ua! E vida disse, margo, insato, papeado Cú, puro, uaco, vai dilante Pretece, vinha, nevo! Viva, lucu! Aci, deduzada, vida Pichou, livravo, por energia Traga, na, cu, cani Uaco, na, no dia Ato, bizarra! E, re, dire, traxi Buscar, oi, senaxi Que, bateu, bom, mundo Com, cum, o assunto Viva, manja Com, cum, o outro Bingo, me sucesso E, do, vina, me tré Ei! A, ua, pra mim, saboma Vida, trago, vô Vida, pão, viva, pra minha roupa Vitor Sugar! Cantei! Ai, ua, minha, ua, minha, ua, minha, ua Vida Lagal, viva, 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 viva No, mi, muscá, vi, pão, critica Ai, ata! P difficul Abiglou! 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 W Emporida Ora é como comparar? Ora é o tata, uéga uéga Boa, boa é o tata É sabe o plá 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 É sabe o llá plá plá É sabe o llá plá plá E sabe o llá plá plá Ficamos com o vídeo Campinas todos os da Bria Show Ficamos com o vídeo Campinas todos os da Bria Show A Bissara, a Bissara, a Bissara Papia, oi, Pagba, desceu a Cidroida Papia, oi, Pagba, desceu a Cidroida Papia, oi, Pagba, desceu a Cidroida Papia, oi, Pagba, desceu oi, Pagba Ficamos a opinião, oi, Pagba Sugar, oi, Pagba O Ateradi, oi, Amede, andei, andei Ande, andei, andei Meleco, meleco, meleco Paso leito, paso leito Ande, andei Ande, andei Meleco, meleco, meleco Vai ser leito, vai ser leito Agua! É o que diga na hipó, na lotaria Momento a cero nacerá Lastao com a manita, sai corantá Um policial Que diga na hipó, na lotaria Momento a cero nacerá Lastao com a manita, sai corantá Fufol, agua! Guadalupe! 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 A gente tem o verde, Guarapum Ojo tá louco, Guarapum Prova de dentro, Guarapum O tuco, uau, tuco, uau Guarapum O tuco, uau, tuco, uau Guarapum Passa aqui, bota de saran Guarapum Passa aqui, bota de saran Guarapum Passa aqui, bota de saran Guarapum Um, dois, três, a gente Iggy, Waka, Guarapá Iggy, Waka, Guarapá Iggy, Iggy, Waka, tio Sua, Icky, Waka, Icky, Waka, Icky, Icky, Waka Boa noite, boa noite, boa noite Agora vou me감entes Rosa que bota ruga Bora vou me Você que bota Sou tranca Dona Gó Você que muda os Vemonão One, two, three Sabia de Iki, Iki, Waka Iki, Iki, Waka Iki, Iki, Waka Peter, você que é o Guarquara Iki, Iki, Waka Iki, Iki, Waka Efe em Denver Dona Gó Dona Gó Dona Gó Dona Gó Dona Gó Vem e o ar na cor, vem e o ar na cor Isso é bom, mano! Ai, olha pra dentro aí, com o concreto Ai, olha pra dentro aí, com o concreto Evita problema, com o concreto Ai, olha pra dentro aí, com o concreto Porém, mãe, essa aqui tá de mim, malvara Olha pra dentro aí, com o concreto Isso é bom, vamos lá na cor, vida aí, a hora Olha pra dentro aí, com o concreto Chega, sabe, é o outro Subi no Instagram Vai, homem mais breve E, tá bom, mas pode em favor 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 Lá, suba, suba, suba E, uai, 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 uai Mi tapu te o maquiou Lá, gale, gui Mi tapu te o maquiou Lá, gá, bibibá, bibí, danó Mi buscá, mi patitita Abre gol, abre gol, abre gol, abre gol